Estamos começando mais um programa Agenda Comercial, aonde? Aqui na Agri-Show 2016, 23ª feira. Tô aqui na sala de imprensa e hoje o clima apavorece, hein? Vai ter muito stand ainda pra gente visitar, tá? Mostrar o que tem vindo de novidade aí na feira, além de mostrar algumas coisas aqui, algumas máquinas pra você. Você gosta de ficar mais fresco ou você gosta de ficar mais quente? Rapaz, meu! E aí? Tomando um suquinho aí? Tomando um suquinho logo cedo pela manhã, esse tempinho fresco aqui, ó. Vamos ver se abre um solzinho, porque tá complicado, né? Você só toma um sucozinho? Só suco de laranja, meu amigo. Tem um suquinho na mão aí, ó. A imprensa tá tratando bem, a imprensa esse ano, tá tratando bem. Tá tratando? Suquinho, bolachinha toda hora, tá... É a primeira vez sua no Agri-Show? Primeira vez como trabalhador, sim. Aí, rapaz, o cara vem já... Também é novo, quantos anos você tem? Uns 10? 24, pô. Ah, tem 24, rapaz, meu Deus do céu, tá feio, hein? Tem que decidir, hein? Esse ano tem que sair. 24 anos você tá no rolo, hein, rapaz, e aí? Qual que é as aventuras de 24 anos que você já fez aí? Vixe, tem muitas, hein, ó. Te contar, se começar aqui a gente vai ficar até amanhã aqui, viu? Você tá vendo? 24 aninha aí, ó, novinho, tá aprendendo ainda. Você tá em quantos anos? 32. Aí você já tá mais experiente aí, tá vendo? Já viveu mais, ó. Eu já não sou mais experiente, eu sou Jurassic Park, 52 anos, tô no Jurassic, já. E aí, primeira vez também no Agri-Show? Não, quinto ano. Quinto ano? Então você já é velho de Agri-Show? Ah, eu também tenho pouco ano de Agri-Show, tenho só uns 20. Tá bom. E você, primeira vez? Segundo ano. Segundo ano, hein? Então ninguém, tudo debutante aqui, ó. Tudo aprendendo. Bom, vamos começar o programa, a gente vai e agora fui. Tchau. Isso aqui no estande da Amenta aqui, ó. Tô aqui com o pessoal tudo reunido aqui, alegre, contente, pro segundo dia de Agri-Show. Aí eu vou perguntar aqui pra ele, aqui, teu nome. Ele é o Wilson. E o teu? Roberto Biagi da Amenta. Ah, Roberto Biagi da Amenta. Quantas vezes já escutou isso? Senta que é de Amenta. Ô! Ou chupa que é de Amenta. Não, mas você sai. Aí não, né? Não, a gente tá brincando aqui, mas a Amenta é uma fabricante de implementos agrícolas, não é isso? Isso, desde 1950. Hoje, qual que é a linha mais forte da Amenta? A linha da Amenta é máquinas pra pecuária, o geral, pecuária, desde o pequeno produtor até o grande produtor. Vamos mostrar alguma máquina aí? Vamos. Bom, essa aqui é uma das vedetes da Amenta, e a gente vai falar um pouquinho dessa máquina aí. Isso, essa é a Susex 4 ATMF, 4 barra 6. Por que 4 barra 6? Ela leva seis linhas de milho no plantio de 50 e quatro no plantio de 80. E trabalha num trator invertido, como você vê lá, tem a direção, os pedais, tudo invertido pra ele trabalhar de ré, pra dar comodidade pro tratorista. E o agricultor agora pode estar comprando, que seria o melhor momento, seria agora a compra, porque depois vai subir os juros, como é que tá sendo aí? Isso, tem que aproveitar o que o BNDES oferecer, e no caso quem for financiar, ou nós temos um parcelamento da empresa direto em 12 pagamentos. Aí, esses 12 pagamentos, é de acordo com a safra, como é que funciona? Não, é mensais, né? Ele paga mensal. Então, você tá vendo aí, você que é agricultor, quer poder adquirir uma máquina dessa aqui, quanto custa uma máquina dessa hoje? Essa, pro estado de São Paulo, ela tá na faixa de 145 mil. A localização da Amenta tá onde hoje? Nós temos a fábrica 1 em Cajuru, e a fábrica 2 aqui em Ribeirão Preto. E você participa de qual fábrica? Da fábrica 1. Fábrica 1 lá em Cajuru? É, é porque todo comercial é da fábrica 1, né? Então, você tá vendo aí, ó, é que fabrica e lá é o comercial, lá onde vende. Isso, é, lá também fabrica e comercializa, né? E o telefone pra contato? O telefone é o 16-3667-9600. E tem um site também? Tem um site, é o www.menta.com.br. AgriShow 2016, tô aqui na Case, que vai falar um pouquinho dos lançamentos que vem vindo aí de colheitadeiras pra você, meu telespectador. Ó, nós estamos aqui no estande da Case, né, com o lançamento da nova série 130, que é uma série de colheitadeiras de grãos, né, que estão agregando uma série de benefícios pro cliente, né, nos setores de maior produtividade, maior disponibilidade operacional e menor custo de operação. Essas são as grandes novidades dessas máquinas. E vocês têm um financiamento próprio, além de ter do BNDES também. Correto, nós temos aqui no estande da Case, toda a parte de financiamento feito pelo Banco CNH, que é o nosso banco de fábrica, né? Estamos na região sul-cocoleira, tem a colheitadeira de cana que a Case trouxe aqui pro mercado. E é um lançamento também, ele vai falar um pouquinho, vai falar dessa máquina pra você, meu telespectador, que tá sentado aí na poltroninha aí. É, nós estamos com o lançamento das novas colhedoras de cana da série A8800 da Case, que agregam três grandes pontos também de benefício pro cliente, né, que é uma maior disponibilidade mecânica da máquina pra uma série de itens de manutenção que foram introduzidos, né, além de menor custo de operação, foi feita uma série de mudanças de alteração pra reduzir o custo de manutenção. E também nós estamos introduzindo aqui um monitor de produtividade, que é um mapeamento de toda a área, né, conforme a máquina vai colhendo, ela vai registrando como que a variabilidade da produção está ocorrendo ao longo da área. É um computador interno dentro da máquina. É, é um sistema de tanto hardware como software, né, que realmente tem um computador dentro da máquina que vai registrando todas as informações. Você sabia que os furtos a empresas e residências aumentam até 30% na época das festas de fim de ano por conta da ausência dos proprietários? As hastes injetadas para a cerca elétrica são muito mais resistentes e fortes que as hastes comuns de alumínio. Possuímos kits completos para a instalação de cerca elétrica, com os melhores preços. Ligue 3446-6370-3633-9413 e faça já seu orçamento sem compromisso. www.astesinjetada.com.br Cerca elétrica com aço injetada. Mais segurança e tranquilidade para sua residência ou empresa. Academia Estilo Livre As atividades da Academia já começam com 6 meses de idade. Iniciação de bebês, nível 1, nível 2, adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou pequena, trabalha a temperatura de 32 graus. Tanto para aprender a nadar, quanto até para treinamento de competição. Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec, 313-3624-7747-3011-9627. Prêmio Gerdau Melhores de 2016 da Terra. Estou aqui com o Paulo Nascimento, da Marispam, que recebeu essa premiação. Vamos falar um pouquinho do produto que ganhou essa premiação. Que é uma pá carregadeira, é isso? Exato. A Marispam é uma empresa especialista na fabricação de carregadores frontais. Para colocar em tratores agrícolas. Em 2015 a gente lançou um produto diferenciado ao mercado. Que dá muitas vantagens ao produtor rural. E que foi reconhecido aqui com o Prêmio Gerdau com o troféu ouro. E qual que é a sensação? Estou segurando esse troféu pesado aí. É, uma sensação muito boa, né? Um prêmio muito relevante que a gente vai guardar com muito carinho. Parabéns. Obrigado. Prêmio Gerdau 2016. Estou aqui que vai falar um pouquinho de como foi criado esse prêmio, esse troféu lindo aqui do Gerdau. Como que é feito? Como que é feita a análise? Como que é feita a escolha? Como que é feito? Como foi criado o prêmio Ação? O prêmio, ele é essa edição de número 33 do prêmio, né? A gente, a Gerdau entende que o agronegócio, ele tem uma participação fundamental na economia brasileira. E dentro da cultura Gerdau de incentivar a produtividade, de incentivar a qualidade de vida do produtor rural, a gente criou esse prêmio para que ele pudesse incentivar os produtores a melhorar a sua produtividade e fazer com que o negócio agrícola continue evoluindo no Brasil. E tem uma junta toda técnica especializada para poder fazer essa escolha? Exatamente. Nós temos uma junta totalmente independente, né? Formada por especialistas, por professores. E eles visitam as empresas, eles fazem a análise, fazem o relatório e aí decidem os premiados do ano. E esse é o troféu? Esse é o troféu. Acabamos de entregar os dois troféus categoria ouro, né? Para duas empresas. Uma no setor de escala e no setor familiar. E esse é o troféu que a gente acabou de entregar. É isso aí, obrigado, hein? Muito obrigado. 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 Mercado Municipal de Ribeirão Preto Aqui você encontra variedades, tais como açougue, peixaria, artesanatos e presentes, floricultura, artigos religiosos, cafeteria, chapelaria, tabacaria, laticínios, doces, mercearia, lojas completas e com uma variedade enorme com tudo o que tem de novidades. Mercado Municipal de Ribeirão Preto Rua São Sebastião 130 Acesse www.mercadomunicipalderibeirão.com.br